Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Tentei dar uma mudada no ângulo aqui, não sei se ficou bom, mas vamos ser assim mesmo. Estamos então com mais react, mais reação aqui no canal. Vamos com ela, que eu já trouxe ela uma vez aqui, mas foi numa parceria. A cantora Tate McRae, agora na música What Would You Do. Ela lançou essa música acho que faz uma semana e agora ela lançou o clipe da música. E eu estava esperando que ela lançasse alguma coisa, sei lá, o que fosse, álbuns, single, o que fosse para poder trazê-la aqui de novo, porque eu estava bastante interessado nela, principalmente que eu gostei muito do timbre e da voz dela. E agora ela está de volta. Eu me segurei para não ouvir a música, tá? Então vamos reagir tanto à música quanto ao clipe, que ele tem 3 minutos e 19. Então vamos ver o que a Tate McRae está nos trazendo aqui. Eu creio que eu estou falando a pronúncia do nome dela certo, mas se estiver errado, depois vocês comentam aqui embaixo para mim. Aí quem for fã, quem participar de fã clube, depois fala para mim aqui embaixo, ok? Vamos então, Tate McRae, What Would You Do. Vamos lá. Uma coisa. Propagandinha básica. Ela é de saco cheio do trabalho que ela faz, que é de wallet, de pegar os carros. E aí vem um e está, dane-se para ela, joga a chave e tudo. Aí o que ela fez? Ela pegou o carro da pessoa e saiu por aí. Não é dane-se, né? Vou dirigir o carro dele, né? Ela já estava estressada com as pessoas que estavam ali em volta dela, mas um não seria problema, né? Então ela foi lá, saiu disparada com o carro e seja o que Deus quiser. Ela virou notícia no jornal ali. Essa mulher é elástica, hein? Colocou o pé aqui, veio da perna de trás, colocou o pé aqui quase. Jesus amado, isso já me deu uma dor na coluna que, pelo amor de Deus. A publi está bombando nesse vídeo. Se vingando. Ah, estava na cara que ia ser isso no final, né? Aí tem uns créditos aqui. Possivelmente de uma outra música dela que venha a ser lançada. Muito bem, Tate McRae, What You'd You Do. Nossa, que difícil falar o nome da música. Estava na cara que no final seria um sonho, né? De que não seria verdade o que estava acontecendo ali. Que a loucura dela de fazer o que fez não seria verdade. Estava um pouquinho na cara, né? No final ali ela tem uma ajuda de uma moça. Ela vai lá e se vinga do cara, jogando a chave dentro do copo dele e sai correndo. Há um desastre, né? Umas coisas meio acontecendo ali de desastre. Ela saindo com o carro, tem um avião pegando fogo. Mas aí ela acorda pra realidade, né? Que a realidade dela é continuar sendo ali a moça do Valet. Agora no final, durante os créditos do clipe, a gente teve, acho que possivelmente uma outra música que deve vir a ser lançada. Se não me engano, ela tá... não sei se ela lançou ou se ela está pra lançar um álbum. Eu não me lembro exatamente, gente. Porque eu acabei não investigando, assim, a fundo a Tate até o lançamento desse React. Mas ela tá prometendo bastante trabalho aí pra esse período, né? Pra esse ano de 2022. E vamos ficar atento, então, pra saber o que é que a Tate vai lançar mais. O que vocês acharam deste clipe? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Siga as minhas redes sociais. Deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Eu acho que por enquanto, nessas semanas, os reacts são esses. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.